Bem amigo de Youtube, amante e apaixonado por tarim, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 8 de outubro de 2022. Hoje, sábado, 8 de outubro de 2022. Mais uma vez, estamos cruzando aqui, essa linda duplo diluída, com esse R1, ok? Separei os filhotes dela, tem dois dias, e ela já está pronta e pedindo o galá, beleza? Aviar o Guiá, aqui, você em primeiro lugar. 8 de outubro de 2022. Olha só como ela está pedindo o galá aqui, olha lá, mais uma vez mostrando, ok? R1 Lestiço e a linda duplo diluída, beleza? Ele vai pedir duro, olha. Aviar o Guiá, aqui, você em primeiro lugar. Olha só, sábado, 8 de outubro, mais uma vez aqui, tarde de sábado. Esse lindo casal aqui, namorando, ok? R1 Lestiço e a linda duplo diluída, ok? Mais uma vez ai, resista Ota bem segura Calma Valorinha, calma Valorinha, vai bater no marido